Para trabalhar, ontem os que atuaram os 90 minutos fizeram o regenerativo, hoje à tarde você faz o treino. O time é aquele mesmo com a única mudança na zaga, o Alex Lima de fora, entra o Leandro Silva, já tem o time definido? Volta o Leandro, o Leandro começa o jogo amanhã, o restante do time só momentos antes do jogo. Mas a estrutura deve ser mantida a mesma, que a gente vem tendo nos últimos jogos. O que pode acontecer é a mudança de uma peça, até pela questão que está sendo feita a revisão médica, estamos conversando com o Alexandre também. Porque amanhã é novamente um jogo intenso, um jogo forte, equipe também que vem para marcar, que vem para jogar no contra-ataque, vem empolgado depois de uma vitória sobre a América de Natal, então os jogadores que iniciaram tem que estar 100%. E aí vamos ver agora no treinamento, mas vai ter a mudança do Leandro e a gente deve manter basicamente o mesmo padrão que a gente vem jogando nos últimos jogos. Você falou dessa dúvida, em apenas uma peça, daqui a pouco uma alteração, e a gente sabe que o Luciano deixou o gramado mais cedo, sentiu tonosia depois, aquela pancada muito forte. A situação desse jogador, o que já chegou para ti, ele preocupa, Emerson? Então, a princípio não, foi uma pancada forte, até ele já vinha se sentindo algumas dores nesse mesmo local, e coincidentemente ele tomou uma pancada no mesmo tornozelo que ele havia machucado no treinamento, havia tido uma leve torção, mas eu acredito que ele não deva ser problema para o jogo não, é um jogador que vem crescendo junto com o grupo, de muita personalidade, e vamos aguardar, vamos aguardar. Temos também a possibilidade do Diego Jardel, o Diego já não participou totalmente desse jogo, vinha com desgaste excessivo, até pela função que ele exerce, de voltar para marcar o lateral, ter que arrumar as jogadas, e vamos definir agora no treinamento, e o Luciano acredito que não deve ser problema para o jogo não, e se ele não começar o jogo, talvez seja uma opção tática ou outra, mas clinicamente ele está recuperado e está apto para jogar. A Série B é um campeonato de regularidade, foi colocado para os jogadores, e nós conseguimos manter essa sequência de jogos sem perder, com muita luta, com muita concentração, e sobretudo sabendo jogar cada jogo, cada jogo tem um caráter diferente, às vezes você vai enfrentar equipes que tem um padrão de jogo que a marcação não é tão forte, então você joga mais com a bola no pé, você enfrenta equipes que têm muita velocidade e muita força, então você tem que igualar, procurar igualar, procurar, às vezes mudar a sua característica, para que não seja engolido pela intensidade dessas equipes, então está acontecendo esse entendimento dos jogadores. O entendimento do grupo em relação à maneira que a gente quer jogar foi muito importante também, a doação dos jogadores de voltar para marcar os laterais, de ter atenção em cada jogo, e o aspecto que eu acho primordial foi que nós estamos encarando cada jogo como se fosse o último da competição, e já falei isso aqui e vou repetir, as equipes que vão obter o acesso são aquelas que encararem a maioria dos 38 jogos como se fossem decisões, e vencer essas decisões, então a gente está fazendo isso aí, e amanhã nós vamos ter mais uma decisão perante o Oeste, e contamos com o apoio do nosso torcedor aqui, que venha nos apoiar, para junto com eles conseguir mais uma vitória, e seguir rumo ao acesso, rumo ao G4.